Fala galera do canal Matemática Fácil do professor Rodrigo Queiroz. Aqui é o professor Nairton do canal Nairton Matemática. Tudo bem com vocês? Temos aqui um desafio matemático que pede qual a solução, qual a resposta de 8 sobre raiz quadrada de 32. Temos aqui o item A raiz de 2, item B raiz de 2 sobre 2 e item C 2. Antes da gente ir para a resolução desse desafio matemático, eu peço que deixe o like nesse vídeo. Se você preferir ver mais desafios matemáticos, vai lá no meu canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então assim, a convite do professor Rodrigo Queiroz, estou trazendo aqui para vocês um desafio matemático. Assim, a gente vai racionalizar esse denominador. Eu vou repetir aqui 8 sobre raiz quadrada de 32 e eu vou multiplicar por raiz quadrada de 32 sobre raiz quadrada de 32. Se a gente notar, eu estou multiplicando isso aqui por 1. Então, não vai mudar o resultado final, vai continuar a mesma coisa. Só que aqui a gente está usando o processo de racionalização de denominadores. Continuando, fazendo essa multiplicação, a gente tem o quê? 8 vezes raiz quadrada de 32 é 8 raiz quadrada de 32. Sobre raiz quadrada de 32 vezes raiz quadrada de 32 vai dar 32, certo? Se a gente notar bem, a gente está multiplicando uma raiz por ela mesma. Logo, vai dar somente esse radicando aqui. Então ficou assim, ficou 8 raiz quadrada de 32 sobre 32. Eu posso muito bem aqui, simplificar, certo? Eu vou dividir para 8 e aqui para 8. Agora, eu tenho o quê aqui? 8 para 8 vai dar 1, então fica somente raiz quadrada de 32 sobre 32. Sobre 32 para 8 dá 4. Então, a gente tem a solução aqui, raiz quadrada de 32 sobre 4. Se a gente notar bem, a gente não tem nenhuma resposta aqui, certo? Que dê isso. A primeira solução, certo? A gente não chegou diretamente em nenhuma dessas respostas. Então, eu vou estar mostrando para vocês a segunda maneira, certo? E a gente vai estar daqui tirando, certo? Qual desses itens estão corretos, tudo bem? Vamos aqui para a segunda maneira aqui. A segunda maneira que é a mais direta, digamos assim, é a gente pegar essa raiz quadrada de 32, certo? E vamos fatorar ela, certo? Eu vou pegar aqui, raiz quadrada de 32 e eu vou fatorar. Continuando, a gente tem o quê aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? A gente tem aqui 2 elevado a 5. A gente tem o quê aqui? Se a gente organizar em pá, lembrando que é raiz quadrada, aqui a gente tem 2 elevado a 2. Aqui a gente tem 2 elevado a 2 e aqui é 2, certo? Se a gente colocar aqui como produto, a gente tem 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Colocando isso aqui dentro da raiz, a gente tem o quê aqui? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2, certo? Usando aqui a propriedade dos radicais, a gente tem aqui, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Cortando aqui, certo? A gente tem 2 vezes 2 que é 4 raiz quadrada de 2, certo? Então, a forma assim, simplificada de raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2. Partindo daqui, a gente tem o quê, então? A gente tem 8 sobre 4 raiz de 2, certo? Por quê, Naito? Porque a gente viu aqui que raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Eu vou pegar a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. E vou aqui multiplicar, 8 vezes raiz de 2 é 8 raiz quadrada de 2 sobre 4 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Note que aqui a gente tem 8 raiz quadrada de 2 sobre 4 vezes 2, 8. Se a gente cortar esse 8 com esse 8, a gente tem raiz quadrada de 2, certo? Então, a resposta aqui é raiz quadrada de 2, que no caso é o item A. Se eu fatorasse aqui também a raiz quadrada de 32, eu teria o quê aqui? Eu teria raiz quadrada de 32, 4 raiz de 2, sobre exatamente o quê, pessoal? Aqui, sobre 4, né? Cortando esse 4 com esse 4, a gente também teria, certo? A raiz quadrada de 2, ok? Então, fica aqui verificado que a resposta aqui é raiz quadrada de 2. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. É isso aí, meu. Muito obrigado. Valeu!